Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha lá gente, hoje estava chovendinho e meu pai foi pescar hoje gente, ó. O pai já está voltando, ficou um tempão lá. Nossa pai, está tudo molhado. O senhor está tudo molhado. Tudo molhado, molhei um pouquinho, ó. Um pouquinho? Peguei os peixinhos aqui, ó. Tiveu os peixes, pai. Tiveu que não deu para você pescar lá com o pai, né? Choveu bastante na hora. Nossa, deu bastante. Olha o tamanho desse lambarizão. E agora filha, eu vou pegar na armadilha. Agora na armadilha? Vou pegar na armadilha agora. Mais peixe? Vou pegar ali na caixa agora, ó. Nossa, olha esse daí, que legal. Tem uns grandão, olha esse grandão aqui, ó. Nossa, tem bastante. Esse é o lambari. Nossa, mas foi. Choveu bastante, olha que lindo, encheu o rio. Encheu. Encheu bastante, agora eu já vou pegar na agulha. Ali na valeta, né? Na valeta, na agulha da valeta. É o peixe, o que? É o peixe. Olha o peixe. Que é o peixe que é esse? Quer pegar o peixe? É o peixe. Aí ela mexendo na bolsinha. Ela mexendo na bolsinha do peixe. Aí ela mexendo na bolsinha do peixe. Como é que foi esse peixe? Tá chovendo, não dá para soltar ela. Então, filho, agora eu vou colocar esse peixe ali. Daí eu vou lá, vou armar a caixa lá na agulha, na valeta lá agora. Daqui a pouco eu volto para mostrar quanto peixe que a gente pegou ali na agulha. Não vai dar para gravar para que está chovendo? É. Beleza, pessoal? Acompanha aí. Mais para o final do vídeo para vocês verem o peixe que a gente vai pegar. Continue no vídeo, gente. Espera aí até o final. A gente já pegou bastante. Vamos mostrar aqui o tanto que a gente pegou no anzol. Tá. O pessoal está falando para a gente que tem que pegar no anzol. O pescador bom pegar no anzol, né? Ah, eu peguei um meio pequenininho. Tem mais dois, não? Esse serve de isca para o outro. Para traíra. Para a gente pegar traíra. Olha o bicho. Pega, 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 pega. Olha, peguei um bom tadinho até, mas pouco tempo, pouco tempo que eu estava lá. Pouco tempo, pai, ficou bastante. Foi pouco tempo, não foi muito não. Olha, olha o tanto, foi pouco tempo. Se pai ficasse mais, pegava mais, né, pai? Nossa, pegava bem mais. Agora que estava bom, porque o rio sujou bastante. Olha o tamanho desses bagos aqui. Mas tem que é bagre, bagrinho. Assim, com água, chuva, é bagre sim, ó. Não tem bagre grande. É bagre que faz? É, esse aqui é bagre. É bagre que se pôr. Não tem bagre grande aqui nesse riozinho aqui, ó. É lambari mesmo e bagre. Esses bagrinhos aqui, ó. Eles não crescem muito mais que isso aqui, não. Crescem pouco mais, né? Grande mesmo, não. O grande mesmo, filha, escapou, filha. O grande? Um bem grandão. Deu uma puxada e chegou quase que quebrou a vara, assim. Ô, louco! E aí escapou. O grande sempre escapa, filha. Nunca lhe vem. O maior sempre escapa. É. Muito bem. Difícil. Agora vamos lá, vamos lá. Tá bom, pai. Pessoal, fica aí até o final do vídeo. Não perca o final, beleza? No final a gente volta com mais... Vamos encher esse baldinho de peixe, ó. Vamos comer tudo depois, né, pai? Vamos comer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.